E aí pessoal, eu sou o Darlene de São Freitas E vocês, sejam bem-vindos ao meu canal É brincar Gente, o vídeo clicando aqui em gostei E se inscrever no canal, não vai perder nenhum vídeo No meu canal Não esquece pessoal de me seguir lá no Instagram Vê o que é o Darlene de São Freitas Pra gente ficar mais íntimo e tal E sim gente, eu respondo lá no direct Me manda um direct lá pra você ver se eu não respondo Então gente, no vídeo de hoje eu tô aqui É mais Samanta, Clotin também tá aqui E a gente vai fazer hoje Uma pizza de frigideira Quer dizer, eu vou só dar pitaque e nem isso Vou só tá filmando aí pra vocês Essa Samanta tá fazendo a pizza de frigideira Na verdade, ela nunca fez Né Samanta, pizza de frigideira Ela nunca fez, nem eu Aí do nada a gente tava pensando que ia jantar Se era a sopa de feijão Se era panqueca Ou se era outra coisa Mas a gente decidiu fazer uma pizza de frigideira Daí no vídeo que a gente Viu né, no caso Usava mussarela e presunto Só que a gente não tem nenhum dos dois aqui em casa A gente vai utilizar frango, né Sam Frango e... E como é o nome disso? E calabresa Linguiça calabresa E quais são os ingredientes, Samanta? Eu não sei, meu filho Você não colocou pra mim olhar? Oxe, você não viu? Eu não decorei Olha, é uma xícara de farinha de trigo Que no caso é duas xícaras de farinha de trigo Que nós vamos utilizar Porque nós vamos fazer duas pizzas, né? Porque nós dois somos dois monstinhos Eu não É, não Aí vamos utilizar Tipo, duas, né? Que já tá as duas Eu não sei os ingredientes Eu não tô dizendo Aqui tem duas xícaras, no caso Não, só uma Isso, Maria Uma bichinha dessa é uma xícara? Desse tamanho? É É porque eu tô medindo isso Não tem coisa pra medir Pô, diga, eu acho que é muito, Samanta Não é Pois tá bom Aí, duas xícaras, no caso, de farinha de trigo Aí coloca duas colheres de sal Eu tô doendo Eu acho que no caso a colher Coloca uma pequena É uma É uma colher de sal Uma de açúcar Aí coloca óleo E listo Pra massa é só isso Tá vendo? Como é simples Eu não decorei Ai, meu Deus do céu Olha que lindo Eu não tô dizendo, Samanta Eu não confio em você não Menina Olha, é só a farinha de trigo O açúcar O sal E o óleo É só isso Tem água também Sim, é mesmo Tem água É só isso Que no caso é uma xícara de água Aí como é que tu sabe que aqui tem 200ml Porque esse copo tem 265ml E como tu sabe, Samanta Porque eu vim à embalagem Sustou Aí no caso tu bota dois copos de água desse Nem botou a outra xícara de farinha de trigo Pra que? Não sei Mas na verdade, Samanta Isso não é pra fazer no liquidificador É pra fazer na mão Tipo assim Que nem massa de fazer enroladinho Pastel, essas coisas Não, tá Você só pega coisa que é difícil pra fazer Vixe Maria Menina, você é pegar uma vasilha e mexer Vai, eu cojo, vai Eu acho que aqui tem Tá? Vamos pra isso Me falaram no vídeo das almônicas Que quanto você mais mexe a farinha de trigo Mais ela ativa o glúten Então É só a gente ir mexendo, mexendo, mexendo Até ela ficar Tipo só a massa E ativar o glúten 100% Não é obrigado a gente Tipo ficar adicionando várias farinhas de trigo Pra ela poder ficar dolinha Eu acho Gente, nós vimos Eu passei uns dois minutos aqui mexendo E ó Só como tá Isso aqui Aí a gente foi rever o vídeo, pessoal Eu E não é tipo É Uma xícara nessa manta É meia Não é isso? No vídeo Uma xícara em meia Uma xícara em meia, gente E eu falei tipo Que era só uma xícara Aí já que a gente botou só uma xícara No caso, duas, né No caso A gente vai colocar Mais uma Pra poder ver Se isso vai dar certo Tô comendo A começar a massa pura Meio que eu gosto, gente Ó, gente Aí tipo Já tá muito dura Pra eu coisar com a Colher Aí eu vou com a mão mesmo Lá vou? Claro Eu não fui ou não Obrigado Gente, olha Olha só a consistência que ficou Essa massa Aí eu vou vim aqui, gente Agora com a frigideira É bom cortar algumas coisas Pra poder ficar tudo bem bonzinho Na hora Aham Aí pronto Eu vou só cortar aqui Essa massa Aí a gente faz uma bola No caso Um desenho Vamos fazer uma Ação Uma estrela É brincando Vou ler um pedacinho Hoje eu tô só sem desejo Música 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 Prontinho, já acendeu o fogo, tá aqui os temperos, a calabresa, o tomate e a cebola Aí agora pessoal, eu vou tampar e daqui a mais ou menos uns 5 minutos eu volto pra virar ela e colocar os recheios, tá? Hasta daqui a pouco Então gente, no vídeo o homem falou que é mais ou menos 5 minutos, só que não deu nem 2 gente E a bicha já tá querendo queimar, ó Ó, tá vendo? Então eu vou virar mesmo agora e botar os temperos Porque pelo menos tá 100 minutos não Essa aqui tá estranha Vai ficar dura, viu essa mão Tá dura no caso Mas então, o fogo tá todo baixo já Vou botar o molho, o estrado do tomate Tá bom Aí você espalha Aí gente, vamos colocar esse frango aqui desfiado Ok Espalhar Só me disse, não vai espalhar Vai Sufro Tchau 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 Gente, agora vamos abrir Abre aí, Samanta A gente vai ver como está Do mesmo jeito Tá queimando, viu? Tá queimando, gente Já a pizza A gente desligou Mas tá quente É, mas tá quente, gente Aí olha só, gente, o resultado O que vocês acharam Depende da frigideira Oi? Depende da frigideira, né, professor? É, né? Mas gente, eu vou agora fazer outra pequenininha, tá? Mas sabe que vai ficar só os bichos... Mas gente, vamos fazer a outra E ver se a outra vai ficar mais bonitinha Uau E olha só, gente, como essa ficou A outra ficou bem mais bonita, não foi, pessoal? Olha só Olha só as duas Essa daqui ficou mais organizadazinha Não foi mais bonitinha? Essa daqui até queimou Mas as duas devem estar gostosinhas, gente Essa daqui teve o queijo ralado E a gente nem gosta muito, mas eu coloquei E essa daqui sem o queijo ralado E com frango, né? Que essa daqui não teve o frango Porém, essa daqui deve estar mais gostosinha E é a que está mais bonitinha, né, gente? Agora vamos experimentar Pronto, gente, agora vamos cortar, né? É assim, né, Samanta? No meio assim? É, não Cortar e ver como está Ela está meio dura, obviamente Grande e meio, viu o que eu estou cortando? Vamos lá, gente Tipo, eu não estou sentindo o sabor da massa Não estou, só estou sentindo o sabor do frango Mas, tipo, está bom Dá para comer, viu, gente? Bem melhor que esse arromônio Que eu estou brincando Hum Cotinho está pedindo Olha, gente, olha Suco de goiaba Vitamina Vai experimentar, minha, então O que você achou da massa? Tipo, não tem gosto Muita massa, né? Mas, mas está boa A gente vai comer todinha, gente É isso, pessoal Se você gostou desse vídeo Clica aqui em gostei Deixe nos comentários O que vocês acharam Da nossa pizza E se inscreve Clica mais uma vez Para perder nenhum vídeo No meu canal Tchau